Música Agora o bigodinho tá fininho, o cabelinho tá na régua, ó Só tinha que diminuir essa testa de aeroporto, mas de resto tá tudo certo, né Manu? É isso aí Arraja a testa, véi Aí bebê, aí bebê Tamo aqui já, preparação hoje, tem gravação de cover Com a presença mais especial de uma pessoa que logo mais tá chegando aqui em casa pra gravar a voz dele Aí eu vou mostrar pra vocês, véi Tô feliz demais Zeno Juz, a música atrasadinha, pensa no homem que atrasou aqui Transição duas horas Isso aí é culpa da Gabi lutar e eu ouvi falar? Não, não, não falei nada disso não Não falei nada disso não Gravou com a Gabi, agora tá gravando comigo aqui, cover, logo mais pra vocês no canal Vai ficar top, vai ficar top demais É show, vem com nóis Nóis Pensa tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Logo no canal Cara do céu, tô feliz demais Feliz, feliz demais Assim que ficar pronto Eu vou dar um jeitinho de mostrar pra vocês Pelo menos um pouquinho Pode achar aquele gostinho E ó, já postei foto com o Felipe Então ó, já vai aqui, já curte Já fala que você quer muito Quando seu cabelo tiver esse movimento A gente conversa, tá? Se você for parar pra pensar Eu com esse cabelo aqui Tirando esse fio aqui Não é que eu tô mais parecido Não é que eu tô mais parecido com o Gustavo Você piscou e o Gustavinho já chegou em casa Eu e a gente tô muito cansado Tô tão cansado Que não existe ninguém mais cansado que eu Olha, não tô conseguindo nem assassinar Tô tão cansado Transcrição e Legendas Pedro Negri